Noite de segunda-feira e uma tentativa de homicídio sendo registrada aqui em Giparaná pela Polícia Militar aqui na Rua Cacoal, no bairro Bela Vista, no primeiro distrito. Polícia Militar no local e também a Polícia Técnica, onde chega agora nesse momento para realizar aí os trabalhos periciais. Estávamos na Unisp, registrando já a situação de um roubo de moto, onde recuperamos as motos, prendemos os infratores e recebemos informação via central, que aqui na Rua Cacoal teria tido uma tentativa de homicídio, onde três pessoas teriam sido alvejadas. Então deslocamos até o local, onde colhemos informações aqui, realmente, as três pessoas foram alvejadas, estão no hospital municipal, a gente colheu as informações necessárias aqui, agora estão indo para lá para dar andamento na ocorrência. Durante os trabalhos periciais, foram encontradas três cápsulas de pistola calibre .380, porém, vários outros disparos foram efetuados contra as vítimas. As vítimas foram socorridas até o hospital municipal antes da chegada do corpo de bombeiros, onde receberam os primeiros socorros. Com imagens de William Guzmão, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da Rede TV.